Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Quero ler com você aqui hoje em Tiago no capítulo 5 e no versículo 9. Acompanhe essa leitura comigo. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então Tiago está aqui aconselhando os cristões daquele dia a não se queixar uns dos outros. Ele observou que os crentes, as pessoas que frequentavam as igrejas naquele dia, elas se queixavam muito uns dos outros. Ah, eu estou tendo problema com Joaquim, com Antônio, Tiago, Pedro, José, Maria. Eles não me dão a paz do Senhor. O outro não vai na minha casa. O outro não me ajuda aqui. O outro não fala mal de mim. E ficavam aquele monte de queixas, de falatórios uns contra os outros. Aí Tiago, ele foi e advertiu todos. Pessoal, não se queixais uns contra os outros, poxa. Vamos viver em harmonia. Vamos viver em paz, em tranquilidade. E aí ele disse, olha, Para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Eis que Jesus está à porta. E ele não aceita esse tipo de situação. É uns condenando os outros, falando mal dos outros. Olha, ontem no culto a irmã não foi com a cara dela. Ontem a irmã não me deu a paz do Senhor. Você viu ontem a irmã fez isso, fez aquilo que eu não gostei. E fica queixando uns com os outros e ninguém resolve o problema de ninguém. A pior coisa que tem é quando nós queixamos dos nossos problemas, das nossas situações para pessoas iguais a nós, que também não irão nos ajudar em nada. Vai ser só mais um que vai estar sabendo da sua vida particular. Vai ser só mais um que vai estar sabendo das suas fraquezas espirituais, fraquezas conjugais, fraquezas emocionais, fraquezas financeiras. Então, meu querido, se as pessoas que estão ao seu redor não são capazes de ajudar a você a sair do problema que você está, não conta, não queixa os teus problemas a elas, poxa vida. Porque você fazendo isso, você está entregando a sua vida. Você está entregando a sua particularidade a pessoas que não vão resolver. E aí, essas outras pessoas têm um melhor amigo, a melhor amiga, e aí vai espalhando de você. Quando você vê, você está sendo observado pela igreja inteira, pela vizinhança inteira. Oh, olha ele, olha ela. E aí você vai ficar com a cara de besta, com a cara de bobo. Porque todo mundo vai estar sabendo. Tem problemas, tem situação difícil, ou você leva a Deus, ou você leva a quem pode te ajudar a resolver. Não queixa uns dos outros. Leva os teus problemas a níveis superiores para te ajudar a resolver, meu querido. E está aqui, meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição da paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Vamos tomar, por exemplo, os homens da Bíblia, Jó e muitos outros, que recorriam a Deus. Jó, ele recorria tanto a Deus, que ele chegou a dizer, Ah, se eu soubesse aonde era o teu tribunal, Deus, eu iria lá ter contigo. Ah, mas eu ia. Oh, claro que eu ia. Jó, ele só levava, ele só reportava os problemas dele para Deus. Jó tinha três amigos infernizando ele constantemente. Mas ele falava com Deus. Ele exporia, ele expunha os teus problemas a Deus. É isso que você tem que fazer, crente. Não fica levando para o vizinho, que não vai resolver nada. Não fica levando para a irmã do circo de oração, que não vai resolver nada. Não fica levando para o obreiro, que também não vai resolver nada para você. Faça uma análise das pessoas que podem te ajudar. Eu, quando eu tenho meus problemas particulares, eu faço uma análise ao meu arredor, a minha bancada de amigos, qual deles pode resolver o meu problema. Se nenhum puder, eu não falo nada. Eu só falo coisas que alguém pode me resolver. Por exemplo, você deve tomar dinheiro emprestado a quem você sabe que tem dinheiro. Como é que você vai falar, eu estou passando por um problema financeiro, rapaz, eu estou devendo 50 reais, aí o camarada vai falar, rapaz, é dois então, que eu também estou mais quebrado que a rua de terceira. E aí ele vai ficar sabendo que você é o outro quebrado. Então, meu amigo, fala os teus problemas a quem resolve. Não sai falando os teus problemas para todos. Não sai queixando, queixando do teu irmão para outro irmão. Não sai queixando do teu pastor para outro irmão, porque fica difícil. Tem problemas? Resolve. Fala com quem resolve. Tem problemas? Chega nas pessoas certas que vai te ajudar a resolvê-los. E aí você vai se dar bem com isso. Não sejais queixosos uns dos outros. Só queixa os teus problemas para Deus ou para quem vai te ajudar a resolver naquele exato momento. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. E aí você vai se dar bem com você. Eu te vejo aqui.